Abertura 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 Só que eu não sabia como é que ele era, eu pensei que ele era um bode bravo, quando ele entrou na porta, aí eu disse, só comigo eu não vou matar esse bode, só comigo, só que já estava espalhado que eu ia matar um bode, que eu ia ganhar um bode para matar na promessa, só que não aconteceu, por que não aconteceu? Porque não era para acontecer, e aí tinha uma pessoa aqui do meu lado, na hora que o bode chegou, que foi a Barrabá, mas só para ele, que ela vive, que eu estava na bicicleta, eu não vou matar esse bode, eu não vou matar esse bode, eu disse, pois é, só perguntei, hoje ele está aí, é o bode do santo, ele não é meu, ele é do santo, ele é nosso, mas ele é do santo, e com muito respeito, com muito respeito, Eu falei para várias pessoas, portanto, eu falei para várias pessoas quando euises, eu dialogar com suas posturas mais do bode, e graças a Deus, porque meu pai criou muito bicho, e eu sou apegado com os bichos Não morre, não morre mais, nós de lhe são uma vitória, não morrer, não morre mais, morre mais se abent childineерм, morreu, só de000, morreu, não morre mais Não morreu, não morre mais Música 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 Música